Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Oliveira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós estamos aqui no Shopping Dom Pedro e eu vim exclusivamente para gravar para vocês a loja Carters que abriu aqui. Provavelmente eu não consigo gravar muito dentro da loja por conta da música, mas eu vou mostrar o máximo que eu conseguir, os valores, quais são os valores. E as opções que vai ter dentro da loja, tá bom? O Miguelzinho tá aqui, ó. Papai tá aqui. Quem me acompanha desde o começo deve já ter percebido que eu sou assim, apaixonada pela Carters, apaixonada por produto de bebê em especial, né? Eu não poderia deixar de vir, né, para conhecer essa loja que eu gosto tanto, se eu realmente achei que tem variedade ou não, daí eu venho contar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 achou dos preços. Um grande beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!